A seu tempo, tudo compreenderás. Sonho, propósito, missão, vocação. Uma história conectada com São João Bosco. Na idade de nove anos, tive um sonho, GCL, que me ficou profundamente impresso na mente por toda a vida. Pareceu-me estar perto de casa, numa área bastante espaçosa, onde uma multidão de meninos estava a brincar. Alguns reiam, outros divertiam-se, não poucos blasfemavam. Ao ouvir as blasfêmias, lancei-me de pronto no meio delas, tentando que, com socos e palavras, fazê-los calar. Neste momento, apareceu um homem venerando, de aspecto varonil, nobremente vestido. O manto branco cobria-lhe o corpo. O seu rosto, porém, era tão luminoso que eu não conseguia afetá-lo. Chamou-me pelo nome e mandou que me pusesse à frente daqueles meninos, acrescentando estas palavras. Não é com pancadas, mas com mansidão e a caridade que deverás ganhar teus amigos. Ponte imediatamente a instruí-los sobre a fealdade do pecado e a preciosidade da virtude. Confuso e assustado, repliquei que eu era tão pequeno, pobre e ignorante, incapaz de lhes falar de religião. Senão quanto aqueles meninos, parando de brigar, de gritar e blasfemar, juntaram-se ao redor do personagem que estava a falar. Quase sem saber o que dizer, acrescentei. Quem sois vós que me ordenais coisas impossíveis? Justamente porque te parece impossível, deves torná-la possível, com a obediência e a aquisição da ciência. Onde, com que meios poderei adquirir a ciência? Eu te darei a mestra, sob cuja orientação poderás tornar-te sábio, humilde e robusto. Mas quem sois vós que assim falais? Sou o filho daquela que tua mãe te ensinou a saudar três vezes ao dia. Minha mãe diz que, sem sua licença, não devo estar com gente que não conheço. Dizei-me, pois, vosso nome. Pergunta-o a minha mãe. E, neste momento, vi ao lado uma senhora de aspecto majestoso. Vestia um manto todo resplandecente, como se cada uma de suas partes fosse fugidíssima estrela. Percebendo-me cada vez mais confuso em minhas perguntas e respostas, acenou para que me aproximasse e, tomando-me com bondade pela mão, disse, Olha, vi então que todos os meninos haviam fugido e, em lugar deles, estava uma multidão de cabretos, cães, gatos, ursos e outros animais. Eis o teu campo, onde deves trabalhar. Torna-te humilde, forte e robusto. E o que agora vês a esses animais, deves fazê-los aos meus filhos. Tornei, então, ao olhar e, em vez de animais ferozes, apareceram mansos cordeiros, que, saltitando e runindo, corriam ao redor daquele homem e daquela senhora, como a fazer-lhes festa. Neste ponto, sempre no sonho, desatei a chorar e pedi que falassem de maneira que eu pudesse compreender, porque não sabia o que significava tudo aquilo. A senhora descansou a mão em minha cabeça, dizendo, A seu tempo, tudo compreenderás. Após essas palavras, um ruído qualquer me acordou e tudo desapareceu. Permaneci atônito. Parecia que minhas mãos doíam devido aos socos que tinha dado, que minha face doía pelos socos recebidos. Aquele personagem, aquela senhora, as coisas ditas e ouvidas me ocuparam de tal forma, a mente que eu não conseguia retornar ao sono naquela noite. Assim relata São João Bosco. Durante essa semana, vamos apenas entrar em contato com este relato da vida de Dom Bosco que aconteceu aos seus nove anos. E se pudermos pesquisar e aprofundar, um sonho, um menino, uma senhora espiritual, Nossa Senhora, um Senhor esplêndido, Jesus Cristo. E uma história que se desenrola ali. De meninos, para animais, para cordeiras. A transformação. E vamos deixar reverberar isso na nossa vida. Na próxima semana, nós continuamos a refletir sobre este sonho. Mas e para mim, para você, o que pode nos dizer esta história? Sobre sonho, sobre missão, sobre vocação, sobre caminhos neste mundo? Boa semana!